Com a cassação de Deltan Dallagnol, algo que já acontecia há muito tempo no Brasil foi escancarado, a guerra dos tribunais superiores contra a Lava Jato. Mas por que isso acontece? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e eu vou mostrar que isso tem tudo a ver com o marketing político. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba notificações do melhor canal de marketing político e de política do Brasil que coincidentemente é esse aqui. Nesta semana o TSE decidiu por unanimidade caçar o registro da candidatura de Deltan Dallagnol ex-promotor da Lava Jato e atual deputado federal que teve o seu mandato caçado em consequência dessa decisão afinal os juízes do TSE ou os ministros do TSE entenderam que Dallagnol renunciou ao cargo de promotor durante a tramitação, o andamento de alguns processos que poderiam causar sua demissão e assim deixá-lo ficha suja e com isso Dallagnol escapou da lei da ficha suja. Então, no TSE decidiu deixá-lo ficha suja, mesmo sem ele ser ficha suja porque ele fugiu dos processos para ser um ficha suja. E aí, só de eu contar essa decisão do TSE assim, já obviamente parece que não é uma decisão das mais corretas. Afinal, por mais que a manobra de Dallagnol seja imoral, ele tem abandonado o seu cargo de promotor, renunciado ao cargo de promotor para não responder os processos do qual sofria e assim ser punido e demitido e consequentemente se tornar ficha suja essa não é uma manobra ilegal. E com isso, o TSE considerou culpado alguém que nem era culpado, ou seja, considerou alguém que era ficha suja, é, considerou ficha suja alguém que nem era ficha suja ainda. Mas isso tem acontecido em várias decisões dos tribunais superiores, principalmente quando se trata de decisões relacionadas a esses, é, essas figuras, né, esses personagens da Lava Jato, especialmente juízes de primeira instância e promotores de primeira instância que fizeram parte dessa operação. E tudo isso tem muito a ver com marketing, com marketing político, com ocupação de espaço midiático, com protagonismo. E eu vou tentar trazer pra você o histórico disso, pra você entender da onde veio isso, onde houve uma ruptura e como isso vai afetar nosso dia a dia e as decisões judiciais, especialmente dos tribunais superiores, daqui pra frente. Toda essa história da justiça como protagonista no Brasil começou de verdade com o julgamento do Mensalão. Até então, o STF quase centenário ou centenário não decidia sobre nada polêmico, não tinha nenhuma decisão ou nenhum julgamento realmente irrelevante quando se tratava da política. O Brasil sempre foi um país corrupto, o Brasil sempre teve políticos corruptos, e até o julgamento do Mensalão, o STF pouco se envolvia nisso, pouco participava. E aí, então, Joaquim Barbosa, que virou o grande centro daquele julgamento, resolveu pela primeira vez de forma histórica fazer o STF punir de forma rápida e contundente corruptos do país. Com isso, Joaquim Barbosa, além de aparecer diariamente na imprensa, virou amado pelos antipetistas e odiado pelos petistas. Só que sua fama, a fama de Joaquim Barbosa se tornou tão grande pela atenção que ele tinha, e justamente por toda essa narrativa que se construiu dele ser o primeiro a colocar a cara para lutar contra a corrupção dentro de um governo, estando no Supremo Tribunal Federal, contra um governo do qual ele tinha sido indicado, tornou Joaquim Barbosa um potencial candidato a presidente. Quem não se lembra que, mesmo ainda durante a sua passagem no STF, antes de se aposentar, Joaquim Barbosa era cotado várias vezes, chegou a aparecer em pesquisas eleitorais. A imagem do STF foi lá em cima, mas principalmente a imagem de Joaquim Barbosa, ou sua reputação, ganhou outro patamar. Ele era visto como um bastião da honestidade, o cara que combate a corrupção. Mas, ao mesmo tempo que, nesse momento, o julgamento do Mensalão elevou a reputação do STF, elevou a reputação de Joaquim Barbosa, colocou Joaquim Barbosa e o STF como o centro do combate à corrupção no Brasil, ela abriu um precedente, um precedente que fez com que juízes de primeira instância, como Sérgio Moro, Bretas, e promotores de primeira instância, como Deltan Dallagnol, enxergassem naquela coisa do combate à corrupção uma oportunidade. Afinal, como eu disse, Joaquim Barbosa era cotado para ser presidente da República. Então, se eu fosse juiz ou promotor de primeira instância, e eu poderia combater a corrupção, se eu fizesse isso bem feito, e ocupasse propositalmente o espaço midiático como alguém que combate a corrupção, que luta contra os corruptos, minha reputação aumentaria e eu teria chances de ocupar grandes cargos. E foi isso que esses juízes e promotores de primeira instância fizeram. Eles, com a Operação Lava Jato, uma oportunidade que surgiu na mão deles, começaram a criar ações midiáticas. O tempo todo. Então, você lembra? Era prisões que apareciam ao vivo na TV, gravações que apareciam ao vivo no Jornal Nacional, entrevista. Tiveram algumas semanas que o Deltan e o Sérgio Moro deram entrevistas seis dias da semana. Tem passo na TV. E com isso, obviamente, os dois elevaram a reputação. E tanto o Sérgio Moro quanto o Deltan se tornaram também vistos como bastiões de combate à corrupção. E no meio de tudo isso estava lá o STF, quietinho, deixando os juízes de primeira instância aparecer. Mas isso, obviamente, não fica de graça. A partir do momento que juízes de primeira instância começaram a tomar medidas duras de combate à corrupção e aparecer diariamente na mídia como grandes combatedores da corrupção, o STF, quietinho, começou a ter sua reputação murchar, ver sua reputação cair. Porque as pessoas, principalmente o antipetismo, que olhava para o STF como alguém que foi lá, enfrentou, lutou contra a corrupção no julgamento do Mensalão, via agora uma espécie de tribunal acovardado, que por vezes, inclusive, desfazia decisões desses juízes de primeira instância. Afinal, o Sérgio Moro decidia algo na Justiça Federal do Paraná, o recurso ia para o STF, o STF julgava esse recurso como favorável, e com isso, Sérgio Moro ficava com a fama de quem colocou o corrupto na cadeia, e o STF ficava com a fama de quem tirou o corrupto da cadeia. E isso foi prejudicando muito o STF, o Supremo Tribunal Federal, e os outros tribunais superiores, como o STJ, por exemplo. E aí, quando parecia tudo muito bem para Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que apareceu na imprensa o tempo todo, e eram vistos como os grandes nomes do combate à corrupção no Brasil. E o STF era uma cambada de velho, na visão das pessoas, que simplesmente ajudava a soltar os corruptos, surge a figura do meu companheiro de careca, Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer. Alexandre de Moraes, para quem não conhece, nunca foi juiz. Diferente de todos os seus colegas, ou da maioria deles, Alexandre de Moraes tem uma carreira acadêmica muito menor do que a dos seus colegas, e tem uma carreira jurídica também muito inferior à dos seus colegas de Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem uma carreira política e uma articulação política muito superior. Afinal, só para você ter uma ideia, Alexandre de Moraes foi super secretário do grande, ou do maior articulador político do Brasil, Gilberto Kassab. Tinha épocas que o Alexandre de Moraes cuidava de três, quatro secretarias na prefeitura de São Paulo, quando Kassab era o prefeito. Eles brigaram depois, quando Kassab tentou formar ou conseguiu criar o PSD, mas Alexandre de Moraes tinha superpoderes dentro da prefeitura, e era o cara, o braço direito, o amigo, o parceiro, o aliado de Gilberto Kassab. Depois, Alexandre de Moraes ainda continuou sua carreira política. Ele foi secretário de Segurança Pública do governo do estado de São Paulo, e esteve muito ligado ao PSDB. Então, Alexandre de Moraes é alguém que não vem dos bancos de direito, ou não vem das faculdades de direito, ele vem da política. E Alexandre de Moraes, assim que chega no STF, olha e fala assim, Opa, por que que esses caras, que são juizecos, quase nada, insignificantes de primeira instância, estão tendo esse destaque enorme e colocando a faca no nosso pescoço aqui, a gente que é de tribunal superior, e eles estão ficando com a fama e a gente tá ficando com a fama ruim? A gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer política e também, claro, fazer marketing político. E Alexandre de Moraes, muito inteligente politicamente, pensou, não basta agora a gente aqui no STF pegar o controle do combate à corrupção e continuar as ações desses caras, até porque a gente tem muito a perder. O sistema se reorganiza e a gente pode sofrer muito mais do que lucrar nessa história. Então a gente precisa quebrar a estrutura do que é a Lava Jato, do que são esses juízes de primeira instância, mostrando que eles não são lá tão honestos assim, que eles não são lá tão combatedores da corrupção, e assim a gente retoma o protagonismo, porque não só a gente vai tirar e jogar esses caras pra lata do lixo da história usando marketing, usando muita estratégia, mas também porque a gente vai começar a tomar decisões importantes, de impacto, de relevância, e que vão chamar a atenção da mídia. E foi isso que o STF fez quando, por exemplo, considerou Sérgio Moro um juiz parcial, e disse ainda que ele não tinha competência pra julgar os casos que julgou, o que acarretou num monte de gente solta, num monte de processo instinto, inclusive o do próprio presidente Lula. Mais do que isso, começaram a sair notícias sobre como a Lava Jato e como Sérgio Moro e Deltan faziam uma espécie de conluio pra prejudicar, se unindo ali, fazendo dobradinhas, o que é ilegal, juiz e promotor, pra prejudicar os investigados. E com isso, a imagem da Lava Jato foi se desgastando. E, principalmente, a reputação gigantesca, ótima, da Lava Jato, de combatedores da corrupção, foi murchando, murchando e murchando. E aí, com os juízes de primeira instância acabados, descredibilizados, e, sem mais, a atenção que eles tinham da imprensa, cabia ao STF retomar o protagonismo. Então, Alexandre de Moraes começa a tomar várias decisões, e não só ele, mas outros ministros, várias decisões e se posicionarem sobre temas que eram de muito interesse da sociedade, mas, principalmente, muito interesse da imprensa. E, por mais que muita gente critique ou tenha criticado as decisões do STF, elas, de alguma forma, agradaram o segmento da sociedade. E, nessa, só nessa mudança de atitude, o STF, que era, na época de Joaquim Barbosa, odiado pelos petistas e amado pelos antipetistas, mudou sua estratégia e passou a ser amado pelos petistas e odiado pelos antipetistas. Ou seja, foi uma mudança completa. E aí você me pergunta, mas, Lucas, não era melhor eles continuarem tomando decisões para serem amados pelos antipetistas e continuarem sendo amados pelos antipetistas? Entenda, quando esses juízes de primeira instância cresceram, ocuparam espaços e, assim, viraram os grandes bastiões contra a corrupção e etc., o STF foi tendo sua imagem prejudicada com esses antipetistas ou com esse público que era contra os governos petistas e anti-Lula. E aí já não dava mais para recuperar porque esse espaço, esse segmento, esse público, essa postura, esse posicionamento dentro do mercado jurídico já era ocupado por Deltan, por Moro e etc. Cabia ao STF, estrategicamente, comunicar com um outro público, comunicar com uma outra fatia da sociedade. E nada melhor do que bater principalmente um governo que é fruto e resultado de tudo que a Lava Jato fez. Afinal, Bolsonaro só virou Bolsonaro pelo clima que a Lava Jato criou de antipetismo no Brasil. Então o STF retoma o seu protagonismo com decisões polêmicas, decisões fortes e decisões que principalmente tinha o foco e a Câmara optando sempre por combater aquilo que o governo, resultado e fruto da Lava Jato, defendia. E aí a gente chega nesse momento agora onde Deltan Dallagnol foi caçado, perdeu o seu mandato. Essa é mais uma ação do STF para efetivamente colocar a Lava Jato, esses juízes de primeira instância que tomaram o protagonismo dos tribunais superiores. A decisão da cassação do Dallagnol veio do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, mas são tribunais superiores, mas para colocar esses caras na lata do lixo da história. Por quê? Porque Moro foi o senador mais votado no Paraná e eleito e Deltan foi o deputado mais votado no Paraná e eleito. Então, esses caras, essa turma, esse segmento, por mais que ela tenha saído do âmbito jurídico, ela foi para o meio político e aí ela continuaria tendo espaço e mais do que isso. Deltan e Sérgio Moro confrontaram, criticaram, bateram em muitas decisões do STF desde que resolveram efetivamente vestir a camisa de políticos. E isso, o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo olharam e falaram assim, pô, a gente tirou esses caras do âmbito jurídico, colocou eles para baixo, retomamos o protagonismo e agora esses caras estão lá no Congresso, um no Senado e o outro na Câmara dos Deputados, colocando a gente em xeque e rivalizando o protagonismo com a gente. Então, precisamos efetivamente acabar com eles, porque senão, uma hora ou outra, eles vão retomar esse protagonismo com a gente. E é isso que explica tudo o que tem acontecido nessa guerra de narrativas e principalmente de marketing por protagonismo, por espaço e por destaque entre STF e os membros da Lava Jato. Mas é isso, eu espero que você tenha entendido o que está acontecendo, que muito mais que debate jurídico, tem aí um debate por protagonismo, tem uma guerra por protagonismo, tem uma guerra por narrativa e a importância estratégica de cada personagem, principalmente de Alexandre de Moraes, que mudou a estratégia do STF, mudou a forma como o STF se comunica e como hoje o STF, além de ter grandes membros, grandes nomes jurídicos, grandes especialistas jurídicos, tem alguém que é especialista em estratégia política e como isso ainda vai se desdobrar por muito tempo e essa guerra vai perdurar por muito tempo, afinal, ela é por espaço e guerras por espaços nunca terminam. Muito obrigado por você estar aqui, deixe seu like aqui nesse vídeo, diga se você concorda, se não concorda, se acha que minha opinião foi uma droga, se acha que foi boa, bota o seu comentário aqui embaixo, mas principalmente, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba outras análises como essa sobre política e sobre marketing político e o YouTube te avisa quando eu postar minha cara feia aqui. Muito obrigado por você estar aqui e tchau!